Aqui no portão da casa da Cristiane a gente percebe que ainda há marcas de dois tiros que atingiram o portão. Ela naturalmente do lado de dentro e aqui do lado de fora também há mais uma marca aqui na parede que ela continuou disparando porque os homens estavam ali na esquina. Um deles caiu mais ou menos ali na calçada, naquela mancha onde nós estamos vendo ali. Depois ele tentou se arrastar porque o carro dos criminosos, eram três, estava do outro lado. A Cristiane está aqui. Cristiane, você chegava em casa no momento, você chegou inclusive muito bem treinada a dar uma volta na quadra para ver se tinha algum movimento estranho aqui perto da tua casa. Exatamente, porque assim a gente dá uma olhadinha, dá uma volta no quarteirão para poder posteriormente entrar. Nesse caso eu dei a volta, mas não vi nada de estranho. Normalmente a gente olha se tem motoqueiro, pessoas a pé estranha, duplas, sempre em duplas é mais complicado. Dessa vez eu não vi nada. Aí entrei, abri o portão, ele abriu totalmente, eu consegui entrar com o carro, mas na hora de fechar ele só fechou a metade. Nesse momento eu já desci, porque a gente sempre desce armado já do carro e com o controle na mão para tentar dar o tranco no portão e fechar. Na hora que eu motei a mão no portão, que eu olhei, eles estavam perto desse coqueiro aqui e um já levantou a camisa e tirou a arma, eles estavam em dois. Só que eu foquei só no que estava armado. Como o portão estava pela metade, eu escondi atrás do portão, dentro da minha casa, não tinha onde correr, a casa ainda fechada. E saquei a arma e fiquei esperando ele aparecer. E realmente ele apareceu, entrou. Na hora que ele entrou, colocou a metade do corpo para dentro do portão, eu atirei e fiz alguns esparos. Você acabou atingindo um dos criminosos, os outros foram embora? Os outros foram embora. Pelo menos quem passa por isso diz que é tudo muito rápido. Até a tua própria reação foi uma coisa quase que não dá para pensar. É questão de segundos. Exatamente. A gente não tem muito o que pensar. É muito reação. Ação e reação. Você chegou a atirar quantas vezes? Sete vezes. Agora, um detalhe que você disse me chamou muita atenção. Uma mulher sozinha no carro, naturalmente eles não esperavam jamais que isso iria acontecer, até porque o criminoso não tem essa ideia de quem ele vai abordar. Isso é realmente perigoso. Justamente por isso você tenha reagido, né? Porque se eles chegam, te abordam, sabem que você está armada, você poderia inclusive ter morrido. Ah, com certeza. Muito bom. Com certeza. Por isso a gente tem que ter mais cautela em tudo que a gente faz. Está aqui o carro da servidora. Ela naturalmente se escondeu atrás do portão. Foi nesse momento que ela decidiu, claro, defender a sua vida e a vida da família. Foi aí que ela atirou. A nota está aqui, ó. A gente está mostrando dois tiros. A gente percebe que foi de dentro para fora. Nesse momento o criminoso corre, mas ele foi atingido e ficou na esquina. Foi socorrido e levado ao hospital. Agora, o que eles não esperavam é que essa mulher bonita, sozinha, dentro da casa, essa mulher estaria armada. E o pior, para eles, ela é preparada e sabe atirar.